Você vai descer. Você, quando chegar lá embaixo, vai olhar bem na cara dele e vai dizer Suma da minha vida! O que é que você pensa que é sua montanha de músculos? Então você pensa que você pode chegar no meu lar, Entrar na minha casa com uma camiseta vagabunda, toda rasgada, grudada no corpo. E eu vou logo me entregando? Suma, cara. Eu tenho uma novidade pra você, seu troglodita. Leonora Lamar mudou. Ah! Leonora Lamar é uma nova mulher. Portanto, pegue seus músculos e rua. Porque a nova Leonora Lamar é assim. Uma mulher de pedra. Bravo! Eu pensei que você tinha desistido do teatro. Oh, meu amor, uma atriz é sempre uma atriz. Ah, sei. E agora onde é que a atriz vai? Eu vou, eu vou me pintar as unhas, me arrumar, vou descer lá embaixo pra resolver um probleminha bobo e volto num segundo. Vocês vão ficar muito orgulhosas de mim. Tomara! Do que que ela tá falando, hein? Minha filha, eu não faço a menor ideia. Depois que ela me convenceu que a intuição dela não falha e me obrigou a fazer aquele vexame, dela eu espero o pior. Mas de você é o melhor, olha o que você achou! Seu tesouro! Meio a meio. Flamão, a gente começa a comer. Vamos com o Enna. Não, esse tá aqui, pequenininho, meu. Obrigadinha. De jeito nenhum, Ricardo. Você não vai voltar pra Itália de maneira alguma. Mas é claro que eu vou, Aparício. Eu não posso ficar aqui no Brasil. Eu não quero ficar. De jeito nenhum. Nós fizemos um acordo. Lembra-se? Um acordo que eu cumpri nos mínimos detalhes. Eu sei, Aparício. Eu sei. Eu corri todos os riscos. Eu te nomeei pra nossa sucursal de Milão sem que Teodora soubesse. Eu sei, Aparício, mas olha... Eu aguentei todas as provocações de sua mulher. Eu ajudei financeiramente as suas filhas. Eu levei um soco na cara do teu filho e não abri o bico. Você sabe por quê? É porque você é meu amigo e não queria me prejudicar. Por tudo isso, por tudo isso e também porque eu sabia que no momento em que eu precisasse de você, você ia retribuir esse favor. Eu sei, Aparício. Eu sei que te devo tudo isso, mas eu não posso ficar aqui. Eu fui um cachorro, um irresponsável. Com que cara eu vou olhar pra minha família, Aparício? Você pensasse nisso antes. Mas como pensasse nisso antes? Antes a gente era moço e quando a gente é moço a gente faz um montão de babagens. Por favor, Aparício. Eu detesto cobrar essas coisas, sabe, Ricardo? Mas é que agora eu preciso de você na fábrica, entendeu? É por isso que eu preciso desse favor. Eu preciso de você. Aparício, você tem toda a razão, mas eu não vou ficar. Ricardo, volta aqui, Ricardo, volta aqui, tô te falando. Ricardo, ouve que eu tenho pra te dizer, rapazinho. Ricardo, volta aqui. Inventa outra, Aparício. Nenhuma dessas mentiras que você me contou me convenceu. Mas que mentira, Lucrecinha? Que mentira, imagina. Eu estava com insônia, eu juro que estava com insônia. Fui dar uma volta de carro. Uma volta de carro até de madrugada, é? O que o senhor está pensando, hein? Tenha paciência, vai me contar imediatamente onde é que andou. Vai me contar. Ou prefere que eu lhe diga onde é que o senhor vai quando eu estou dormindo, hein? Sacre pantas. Não, Lucrecinha, por favor, eu nunca fui pra lugar nenhum. Olha aqui, eu não estou fazendo. Solta a minha pasta, Aparício. Vem, 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 vem. Aparício, Aparício, me dá aqui essa pasta. Aparício. Mas, Aparício, Jesus Cristo. Papa, que gritaria é essa? Aparício. Mas, o que é que é isso? Aparício, meu Deus, que falta que a Teodora faz essa caça? Aparício, meu Deus, que falta que a Teodora faz essa caça? Fiquem calmos, senhores, senhores. Já sei quem é o homem, rapazão. Vai com o silenciador e tudo. Do jeitinho que você vai. Mas, o que é isso? O senhor Aparício, o que é isso? Calma, senhores. Calma, senhores. Senhores, calma, meu Deus. Vida da pasta! Calma, senhores, calma, meu Deus, 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 calma, meu Deus